Já está? Já estamos no ar? Ok, estamos aqui no ar a partir da página oficial do Venâncio Molhan no Facebook e a conta do YouTube também. Eu estou aqui no escritório particular do Venâncio Molhan e também no quartel general do Podemos, sobretudo da área operativa da contagem paralela. Portanto, conforme vê, aqui é apenas um pequeno bloco, estamos a controlar o país todo, todos os distritos, todos os postos administrativos, todas as localidades, são mais de mil localidades, 1110 localidades, são cerca de, por aí, volta de 450 postos administrativos e são 154 distritos, todos eles conectados a estes computadores que nós temos aqui, com pontos focais que estão espalhados pelo país inteiro e temos por cada computador um secretário, um digitador e um técnico. Então, nós estamos neste momento a fazer um controle muito permanorizado do que está a acontecer no apuramento parcial no país todo. Vou sair aqui desta pequena unidade, que é uma pequena unidade ainda da nossa contagem paralela e também aqui temos uma outra, temos aqui uma outra área, um pouco maior, vejam aqui, temos muitas anotações aqui, estou aqui com o Denis, que é o nosso coordenador da área, temos aqui um servidor que recebe toda a informação do país e temos computadores ligados a cada província e depois temos um computador centralizador aqui e depois temos um outro que vai fazer, digamos, o interface com a informação que vai ao público. Portanto, temos uma equipa muito bem estruturada, que não há um número sequer que é produzido em qualquer mesa de votação, que a gente não esteja aqui a controlar. Portanto, agora são uma hora do dia, portanto, ontem foi dia 9 de outubro, hoje estamos no dia 10 de outubro e esta live é uma live muito em particular para você jovem, você eleitor que está em casa, que provavelmente neste momento você pode estar a descansar, você pode estar com a família. O que eu queria dizer aqui é uma coisa muito simples. A informação que nós temos até este momento é que estamos a nível nacional com uma tendência de voto garantido de 75%. Isso não restam dúvidas, estamos com uma vitória estrondosa, esmagadora, digamos, sem precedentes em Moçambique. E o que está a acontecer neste momento é que estão a enviar forças de defesa e segurança, estão a enviar carros, estão a enviar, digamos assim, agentes manipuladores para adulterar resultados. E já começaram a fazer isso em algum lugar. Eu dei um exemplo, ainda num vídeo, partilhei ainda há pouco tempo um vídeo, que eu dizia que na escola primária completa do Guava, que é exatamente aqui, muito próximo, mais ou menos a cerca de 10, 8 quilômetros daqui do meu escritório particular, onde um jovem chamado Armando Bulle, estava praticamente na fase de conclusão da ata e para preenchimento do Itital, chegou lá o pessoal do CIS, supostamente do CIS, mas era da polícia, vinha Maíndras, apontaram-lhe uma arma à cabeça, tiraram-lhe da sala e mudaram as urnas. Estão a tentar fazer isso um pouco pelo país inteiro. Portanto, a esta altura, o partido Verlimo e o seu candidato foram declaradamente esmagados. Isto não restam dúvidas nenhumas. Neste momento já começou a tal fase de tentar alterar os resultados. Agora, a minha questão, a minha questão, a questão que eu coloco é exatamente você que está aí em casa. Esta vitória, para que ela seja garantida, é necessário um compromisso de todos nós. Nós tínhamos dito, juventude, da noite de 9 para 10 era um dia de vigília. Portanto, nós só podemos ter uma vitória efetiva se todos nós, jovens, levantar dessa cama, levantar desse leito, levantar aí desse conforto para virmos para a rua. Eu estou aqui com mais de 60 jovens. Ao longo, só na cidade de Maputo, nós temos mais de 300 jovens que estão, digamos, a fazer o apuramento. Os outros estão a fazer a recolha dos editais. Mas, ao longo do país, temos aí por volta de 50 mil jovens que estão a trabalhar para garantir essa vitória. Mas não vão ser os 50 mil jovens que vão fazer uma alternância democrática, que vão garantir a revolução que se efetive. Somos 14 milhões de eleitores, 14 milhões de eleitores, mas só cerca de 60 mil pessoas é que estão a lutar agora, no terreno, para garantir e para preservar o voto de todo o nosso povo. Jovens, então, o que vamos fazer? Vamos ficar em casa? Para amanhã de manhã estamos a reclamar que nos roubaram? Estamos a reclamar de que a vitória foi tomada? Não, é a altura de se levantar. Levanta desse leito, levanta dessa cama. O dia 2, peça dispensa no serviço, na escola, não interessa. É um dia importante para uma geração inteira. São 50 anos de escravidão, são 50 anos de humilhação, são 50 anos de engano, são 50 anos de distribuição da economia, da sociedade, da educação, de toda a estrutura social, cultural e econômica do país. Então, o país agora está de rastros, o país está alienado. Esse país foi vendido pedaço por pedaço, está tudo alienado. O gás está alienado por quase 100 anos. O petróleo também por mais de quase 100 anos. Os diamantes, os rubis, os metais preciosos, a terra, está tudo alienado. Então, quem vai libertar este país? Quem vai salvar este país dos leis apátreas? Então, há uma votação, há uma vitória expressiva do Venâncio, há uma vitória expressiva do Podemos. Quem vai garantir isto? Temos de ser todos nós. Não vão ser só as 60 mil pessoas que agora estão na rua a sofrer ameaças, não vão ser essas pessoas que vão mudar sozinhas todo o curso da história do país. Vocês jovens que saem em casa, é a altura de se levantar agora. Levantem-se, vamos todos para a rua, vigiar os postos de votação, vigiar as escolas. Estes carros, agora estamos a ouvir muitos carros na rua a andarem de um lado para o outro, a quererem meter urnas. Se todos nós estivermos fora, se todos nós estivermos na rua, não há nenhuma urna falsa que vai entrar em nenhuma escola, não há nenhuma urna, não há nenhum voto falso que vai entrar em nenhum posto de votação, em nenhuma mesa. Portanto, é um chamamento a toda a juventude, é um chamamento a todos os moçambicanos, é um chamamento a todos os patriotas. Todos que são patriotas, que amam esta pátria, que amam a democracia, que querem uma nova etapa, uma nova era para o Moçambique, devem acordar. Devem acordar e a partir de hoje, esta manhã, temos que declarar a nossa vitória a nível nacional. Já recebi uma mensagem, na cidade da Beira, amanhã, há uma conferência de imprensa e que vão decretar a libertação do chugo, da tirania em público. Vão fazer isso, jovens. Então, vamos fazer isso em todas as cidades, vamos fazer isso em todos os distritos, vamos fazer isso em todas as vilas, vamos fazer em todos os postos administrativos, vamos fazer em todas as localidades. Mas isto tem que ser um movimento nacional. Não será o Venâncio, não será o Podemos, não será a Cade, não serão apenas os delegados de candidatura, nem serão os cerca de 60, 70 jovens que vão fazer aqui a contagem em paralelo. Tem que ser um movimento global, um movimento nacional. Todos nós na rua. É esta live, é exatamente para dizer isso. Responsabilidade, meus irmãos, de preservar essa vitória é de todos nós. A oportunidade única de ter 60, 70% de votos é uma coisa única. Então, tivemos uma oportunidade soberana, magnífica. E o que nós fizemos com isso? Ficamos em casa a dormir. Ficamos no debate, no WhatsApp, no Instagram, no Twitter, no Facebook. Só isso. Temos que ir à rua, meus amigos. Temos que estar na rua, temos que decretar a nossa vitória, temos que parar com esses carros todos que estão aí na rua, temos que parar com todas as manobras, temos que estar na rua a reivindicar e a defender esta pátria. Porque esta pátria está por um fio. Tudo está alienado. Tudo está por um fio. Ou a gente pega por esse fio e recuperamos o país ou deixamos o país cair em definitivo no precipício, no fundo do poço. Agora, tudo está nas tuas mãos. Mas eu volto a repetir, uma vez mais, é hora de ir para a rua. É hora de defender a tua pátria. É hora de defender o teu voto. É hora de defender a democracia. É hora de salvar Moçambique. Não há outra alternativa. Portanto, eu conto convosco. Estou aqui hoje, estou aqui na rua. Tinham-me dito que eu devia ir para casa, ou devia ficar numa quinta, ou devia viajar, porque é muito arriscado. Não tenho problema nenhum. Estou a dar corpo às barras. Vamos todos nós a reafirmar que a nossa vitória, que a vontade popular não se vende, não se rouba, não se aliena. A vontade popular não é produto de leilão, não é um punhado de pessoas que destruíram o país durante esses anos todos, que vão neste momento, levantam-se dessas camas todas, do Rovuma, Maputo, vamos para a rua, vamos para a rua, reafirmar que este país é nosso. Chegou a altura de isso ser verdadeiro. A gente disse isso durante a campanha toda, que este país é nosso. Agora é a altura de afirmar isso, de pé junto com a soberania, para defender esta terra, para defender esta nação. Agora tudo está nas suas mãos. Eu conto consigo a partir deste momento. Levante-se da cama, levante-se dessa cadeira, levante-se de onde você estiver, para irmos agora para a rua, para proclamarmos a nossa vitória e defendermos a vontade popular. Um forte abraço. Conto contigo daqui a pouco. E tchau.